A vida externa já era bem mais difícil do que hoje, porque tudo a gente tinha que fazer na beira do rio. A gente colocava aquela bacia enorme na cabeça com a roupa, com as vasilhas e descia o rio para lavar a roupa, para lavar a vasilha, para tratar o peixe, para preparar o alimento. Tudo era no rio. Aí pegava um balde de 20 litros, de 50 litros, enchia de água lá no rio e trazia para casa, para poder fazer as coisas em casa, para poder preparar o alimento. A gente não tinha água encanada e era tudo muito difícil. Em 2018, nós fomos procurados pela comunidade da Vila Limeira para entender, eles queriam muito entender como é que era a energia solar e como que eles poderiam usar nessa comunidade. Então nós fizemos todo um levantamento de demanda energética que essa comunidade precisava para as casas, para a produção, para a escola, centro comunitário, para a igreja, para bombeamento de água. E fizemos um dimensionamento de uma usina fotovoltaica. Em vez de ser sistemas individuais, como normalmente é feito na Amazônia, a gente acreditava que fazer uma mini rede iria resolver todos esses problemas. Nós queremos a energia porque a energia do motor já estava insustentável para a gente manter. E a energia do motor era 3 horas de energia. E a gente não tinha como fazer mais trabalhos que a gente podia desenvolver, como estudar, no trabalho da agricultura. E a energia solar surgiu porque ela tem um custo-benefício menor e ela tem um poder de aquisitão maior. A gente tinha como fazer mais coisas, estudar, trabalhar, sem se preocupar com o inflamável, sem se preocupar com o gasto que a gente tinha muito grande, que era com o inflamável. E a energia solar traz isso como benefício. Hoje a gente tem como guardar alimento, tem como fazer tudo em cima de casa, não precisa mais descer o rio. A gente consegue lavar uma roupa na máquina, enxugar na centrífica. E é uma grande facilidade hoje que a gente tem para viver. Melhorou muito. Então eu vejo muito esse projeto como um projeto de sucesso, um projeto que pode inspirar e melhorar a atual política pública do Brasil. E que também pode inspirar outros países da Amazônia, que tem populações muito parecidas como esta, dessa unidade de conservação do Brasil. E cujos países ainda não tem uma política para levar energia acessível e barata, de qualidade, para os povos mais remotos, mais afastados das cidades. Estou falando da Colômbia, do Peru, da Bolívia, do Equador. Esses países todos, das Guianas, ainda tem muitas pessoas sem eletricidade. E eu acho que a Vila Limeira pode inspirar todos eles a avançar nas suas políticas locais. A Vila Limeira pode inspirar todos eles a avançar nas suas políticas locais.